Game Over Esse estilo Agora um que vai aparecer, que vai ser lançado, chama Festival of Magic Ele foi realizado pela Snowcastle Games E o jogo possui um estilo muito parecido com aqueles antigos RPGs Com um detalhe muito interessante que serve para adicionar estratégias às batalhas Onde você pode cultivar algumas plantas que vão ser utilizadas mais tarde como armas O jogo foi desenvolvido com a Engine Unity Sabe? Bem tranquilo de se programar E o game possui uma direção artística muito bonita E também uma jogabilidade sólida, um enredo despretensioso Mas tem um potencial para entreter bastante jogador O único problema é que os criadores precisam de 250 mil no Kickstarter Para fazer com que o Festival of Magic se torne realidade E faltando agora poucos dias para a campanha terminar Eles infelizmente não conseguiram nenhum pedaço desse valor Que triste né? Eu também queria lançar alguns jogos Mas eu também queria dinheiro para fazer isso Esse Kickstarter é bacana Porque tem muitos projetos que os fãs simplesmente falam Meu, isso aí tem que acontecer Como é que a gente faz? Eles disponibilizam um grano e muita gente tem conseguido Realmente esse financiamento de recursos através do Kickstarter E eles premiam as pessoas que participaram com o jogo E com mais alguns acessórios Algumas coisas relacionadas ao jogo Beleza Mas tem alguns casos que não conseguem Por exemplo, esse jogo Nenhum quinto do valor ainda foi conseguido para arrecadar Se não conseguir arrecadar o jogo é simplesmente cancelado Que triste né? Para você ter uma ideia Esse aqui não é um jogo simplesinho Jogo meia boca Não, ele foi aprovado inclusive pela Steam Então, é um jogo ali que eles querem lançar para Wii U Para computador também E já tem esse aval da Steam E aí